Hoje aqui no Rods Online vou comentar o novo disco do Mad Men, Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, chegou aqui por causa do Ozzy Osbourne, vai lá cara, já se inscreve aí. Pra você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. E muito obrigado a todos os associados do Rods Online, se você ainda não é um associado, clica no botão aí, seja membro. Tem aí, você clicando no botão, tem aí, dizendo todos os benefícios e as vantagens que você pode ter, sendo um associado do Rods Online. Então, gostaria de agradecer rapidamente Leonardo Pinho, Rick Sanches, Caroline Moraes, Genilson Magalhães, Mariano Alves, Marcos Martins, Thundercats 1, Bandapoint 90, Vinícius Bacoff. E à medida que a galera for se associando aí, daqui a pouco não vai dar pra eu ler o nome de todo mundo. Aí eu vou colocar o nome de vocês nos créditos no final do vídeo. Muito obrigado a vocês, aliás, hoje a gente tem uma live exclusiva aí com os associados. Então, se você não é associado, vai lá cara, clica aí no botão, seja membro. Bom, galera, então vamos falar sobre o álbum do Ozzy Osbourne, o Ordinary Man, que foi lançado no dia 21 de fevereiro de 2020. E até deixei passar um pouquinho, porque eu queria ouvir bem o disco, já ouvi bastante. De cara já falo que eu gostei, e sei que muita gente aí já fez críticas, já fez resenha, review, já tem muita coisa, tem muito texto já, tem muitos vídeos aí. E um álbum que foi bem, né cara, um álbum que lá fora as críticas especializadas internacionais estão elogiando o álbum. Embora eu sei que tem gente aí que torceu o nariz, inclusive amigos meus que me falaram que não curtiram muito, eu curti. E aí eu vou comentar um pouco aí sobre o Ordinary Man, vou falar um pouquinho desse álbum aí, como a gente chegou nesse álbum aí. O Ozzy que estava há 10 anos sem lançar nada, né, desde o Scream. Aliás, gostaria de falar mais uma vez, sou muito fã de Ozzy. Tenho todo o material do Ozzy lançado oficialmente, e fui a todos os shows do Ozzy aqui no Rio, é óbvio, com exceção do Rock in Rio, né. Ali não tinha condição de eu ir, mas todas as outras vezes que o Ozzy tocou aqui no Rio, eu estava lá, consegui, tive a oportunidade de assistir todos os shows do Ozzy aqui no Rio. E eu achei o Ordinary Man o melhor trabalho do Ozzy desde lá do No More Tears. Muita gente falando que é o melhor desde o Osmosis, eu até curto o Osmosis, mas eu ainda gostei mais do Ordinary Man. E muita gente falando também, ah, porque o Ozzy, que o disco está cheio de autotune, que a voz do Ozzy está isso, está aquilo. Cara, realmente, você pega uma entrevista do Ozzy aí e o cara não está nem conseguindo falar, né, cara. Mas, porra, o cara está com 71 anos, vários problemas de saúde, o Ozzy cancelou aí todos os shows que ele faria em 2019. Aliás, ele vem cancelando o show desde 2018, né, os shows da No More Tours 2. Então, o Ozzy enfrentando vários problemas de saúde. E para quem acompanha a carreira do Ozzy, depois de tudo que o Ozzy já passou, tudo que é droga que ele já usou, é um milagre esse cara está vivo. Então, o fato da voz dele nesse álbum aí, no Ordinary Man, está... está muito... está muito alterada, né. Isso aí é até compreensível, cara. Porra, afinal de contas, vocês queriam o quê? Queriam ouvir o Ozzy lá, porra, gaguejando, engolindo as palavras igual ele está nas entrevistas? Não tinha como, tinha que mexer, né, cara. Está artificial? Está um pouco artificial. Você escuta os álbuns antigos, você sente a diferença, né, você vê que o negócio ali está maquiado. Mas, cara, não tinha... no meu entender, não tinha outra alternativa. Tinha que ser aquilo ali mesmo. Mas e como é que a gente chegou no Ordinary Man? Bom, a gente chegou no Ordinary Man graças a Kelly Osborne, filha do Ozzy, que perguntou para o Ozzy se ele queria fazer um featuring numa música do Post Maloney. E aí, o Ozzy fez para ela a mesma pergunta que eu me fiz quando eu escutei o nome de Post Maloney. Who the fuck is Post Maloney? Porra, quem é esse cara? Esse cara é um... é um rapper, né, e faz muito sucesso lá fora. E a Kelly perguntou se o Ozzy queria fazer um featuring. O Ozzy aceitou uma música do Post Maloney, que é a música Take What You Wanted, que inclusive, ela está no álbum do Ozzy, muita gente criticou, eu particularmente não gostei. Vou chegar lá, depois eu vou falar das faixas. Mas essa música, na verdade, ela foi lançada pelo Post Maloney com um featuring do Ozzy e do Travis Scott, que parece que é outro rapper também. E aí, o que aconteceu? O Ozzy aceitou participar e foi aí que ele teve o contato com o produtor do álbum, o Andrew Watt. E aí o Andrew Watt perguntou para o Ozzy se ele não gostaria de fazer mais um álbum, que seria interessante eles trabalharem juntos. Aí o Ozzy falou, pô, acho legal a ideia, a menos que seja uma coisa rápida. Eu não quero ficar seis meses no estúdio para produzir um novo álbum e eu nem tenho forças para isso. E aí assim, ali começou a parceria e aí quem acabou embarcando nesse projeto aí foi o Duff McCann, do Guns N' Roses, baixista do Guns N' Roses, e o Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers. E aí a gente teve a participação também do Slash e do Tom Morello, guitarrista do Red Against the Machine, do Audio Slave. E assim, começou aí o projeto para o Ordinary Man, que a gente tem também o Elton John na faixa título. Aliás, falando na banda, nada a declarar aí, nenhuma crítica negativa em relação à banda. Gostei do som de guitarra, baixo do Duff sensacional aí na cara. Bateria do Chad Smith também muito legal. Embora muita gente saiba aí que eu não sou fã de Red Hot Chili Peppers, não sou fã da pessoa do Chad Smith, mas a parte instrumental do álbum eu achei bem legal, curti bastante. Inclusive as guitarras aí, os solos do Andrew Watt. Então, nenhuma crítica negativa nesse sentido. Esse álbum aí, ele foi lançado pela gravadora Epic Records, produzido pelo Andrew Watt. Tem mais ou menos 49 minutos, 11 faixas, sendo que a última faixa, ela já tinha sido lançada pelo Post Malone. Bom, e aí conforme eu já falei, o álbum que foi lançado no dia 21 de fevereiro de 2020, ele é o 12º álbum de estúdio do Ozzy. E só que os singles, o Ozzy soltou já desde o ano passado, no dia 8 de novembro de 2019. Ele soltou o single de Under the Graveyard. Aí no dia 22 de novembro, ele soltou o single de Straight to Hell. E depois, 10 de janeiro, ele lançou a faixa título, Ordinary Man. E aí, um dia antes, ele lançou o single de It's a Raid. E o Andrew Watt, ele tem 29 anos, é músico, produtor, e tá com a carreira bem requisitada lá. Já produziu Justin Bieber, Camila Cabelo, Shawn Mendes, Cardi B e alguns outros artistas, Selena Gomez. Aí você vai falar, pô, grandes merda, né, cara? Só que esses artistas vendem, esses artistas são fortes lá fora, embora não seja o gênero que nós curtimos, né? Não seja voltado aí pro rock. São artistas que vendem muito, fazem shows grandes. Então, isso aí conta muito pra carreira do Andrew Watt. E aí, essa junção aí do Andrew Watt com o Ozzy, acabou surgindo aí justamente por causa do featuring que o Ozzy fez no álbum do Poço Malone. Antes de falar das músicas em si, vale lembrar que o álbum, esse álbum Ordinary Man, ele foi o mais bem sucedido da carreira do Ozzy, em termos de lançamento. Ele estreou no número 3 do Top 200 da Billboard, sem contar os outros países aí. Vou precisar aqui da minha cola aqui, ó. Austrália, número 4 na Austrália, número 2 na Áustria, número 3 no Canadá, número 1 na República Tcheca, número 1 na Suécia. Aí ele foi número 1 também no Top Hard Rock Albums da Billboard e no Top Rock Albums também da Billboard. Ele foi número 5 da Rolling Stone, no Reino Unido, número 3, na Suíça, número 2, na Itália, número 6, número 5 na Hungria, número 2 na Alemanha, número 3 na Finlândia também. Então, é um álbum que o lançamento dele foi muito bem. A crítica está elogiando muito esse álbum, a crítica internacional, né? Está elogiando muito esse álbum aí. E muitos fãs também aprovaram o álbum aí, considerando um dos melhores álbuns aí da carreira do Ozzy, depois do No More Tears. Então, vamos falar das músicas e aí eu já vou pedir a você, se você ouviu o Ordinary Man, deixa aí nos comentários aí a sua impressão aí do álbum. E aí já deixando claro também, não sou crítico musical, estou apenas dando a minha opinião. Você tem total liberdade de discordar, só não precisa ofender no comentário caso você discorde. Faça isso aí de forma elegante. Um detalhe interessante também, todas as faixas aí assinadas pelo Andrew Watt e pelo Ozzy Osbourne. E algumas, a maioria das faixas, né? Assinadas também pelo Chad Smith e pelo Duff McKagan. E aí a gente abre com o Straight to Hell, que o Ozzy já tinha lançado lá em 22 de novembro como single. Faixa muito legal, foi o videoclipe também, foi lançado como videoclipe, né? Aliás, tivemos dois videoclipes, né? O Straight to Hell e a Under the Graveyard. E um detalhe interessante, cara, é... As seis primeiras faixas do álbum, elas remetem ali a carreira do Ozzy, a fase áurea da carreira do Ozzy, tanto solo como com o Black Sabbath. Muitas referências aí, no meu entender, né? A gente pega muita referência aí do Black Sabbath, da carreira solo do Ozzy. As letras... Muitas letras ali autobiográficas. A letra da Ordinary Man, né? Com a faixa título, já ali em tom de despedida. Aliás, falando em referência ao Black Sabbath, a gente tem o famoso All Right Now, logo na Straight to Hell, né? Logo na faixa de abertura. Uma referência ao Black Sabbath, lá na Sweet Leaf, né? Que ele fala a mesma coisa. E o Kamal Now, que ele fala também no Iron Man. Aliás, falando em Iron Man, se liga só na introdução da música Goodbye. Vê se ela não é uma referência ao Black Sabbath. Parece até que vai entrar aquela guitarra do Tommy Iommi, né? Deixa eu parar aqui por causa dos direitos autorais. Então, é uma clara referência. Outra referência também, no meu entender, né? Em relação ao Black Sabbath, é na It Me. Que o Ozzy toca a sua famosa gaitinha, que ele já tocava lá na The Wizard, né? Então, aqui, ó. Ó lá. Gaitinha do Ozzy aí também. Acho que vai dar pra ouvir, né? Vou parar por aqui também, pra não... Pra não tomar nenhum aviso aí de direitos autorais. Bom, mas enfim, galera. Das 11 músicas, curti. Straight to Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, com a participação do Elton John e do Slash. Aliás, o Slash tá na primeira música, tá na Ordinary Man. E o Tom Morello, ele tá na Scary Little Green Man e tá na It's a Raid, que é a faixa número 10. Que é uma faixa que eu não curti muito. É uma faixa ali que remete a um punk, né? Uma tentativa de punk, sei lá que porra foi essa que eles tentaram fazer. E a faixa 11, que é a Take What You Want, que é a faixa com o Paul Simaloni e com o Travis Scott. Essa faixa aí, ela é, na verdade, do Paul Simaloni. Não sei nem porque foi parar no álbum do Ozzy. Talvez aí pra tentar pegar fãs novos que curtam essa vibe aí. Eu não sei se foi uma decisão acertada, não. Mas enfim, pra mim, por mim, não estaria no disco. Então dessas 11 faixas aí, eu curti as 6 primeiras faixas todas. Achei muito boas. Straight to Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, Under the Graveyard, que tem videoclipe. É muito legal também. É um videoclipe ali mostrando aqueles anos conturbados do Ozzy. Muito bom. Se você não assistiu, assista. Aí depois, Today's the End, não curti. Scary Little Grimmie, que tem o Tom Morello. Achei bem legal. Holy For Tonight, não curti. It's a Rage, não curti. E a última, muito menos. Então, galera, dou uma nota 7 aí pra esse álbum aí do Ozzy, Ordinary Man. Pra mim, um dos melhores lançamentos aí. Aliás, um dos melhores não. O melhor lançamento do Ozzy, depois do No More Tears. E eu curto bastante também o Ozzy. Curti muito esse álbum aí. Uma pena que eu acho que a gente não vai ter turnê, né, cara? Eu gostaria muito de ver o Ozzy cantando aí, pelo menos umas 3, 4 faixas aí desse álbum aí ao vivo. Seria legal. Apesar que eu acho que ele já não tem mais condição. A voz dele realmente está artificial no álbum. Mas, enfim, né, cara? Mas curti. Se você não escutou ainda, cara, escute. Aqui é só a minha opinião. Não se baseie por críticas, cara. Vai lá, escuta. Principalmente se você é fã de Ozzy, cara. Então vai lá, escuta que vale a pena. E se você já escutou, vou pedir pra você deixar no comentário aí o que você achou do Ordinary Man do Ozzy Ozzy, beleza? Beleza? Galera, se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Se você não é associado, vai lá, clica no botão Seja Membro. É só R$2,99 por mês. Você cancela quando você quiser. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri